Fala rapaziada, a Fiat Siena chegou de outra oficina pra nós aí galera Acendendo a luz da injeção E os caras falaram lá que era catalisador galera Só que o que acontece, o catalisador quando ele está em estado crítico Ele entope e o carro perde a força galera O carro não anda, perde a força Aí a gente fazendo uma barredura aí com o scanner galera Identificamos aí as duas sondas aí com problema, duas sondas lambda Então fica a dica galera, catalisador Só vai te dar problema quando ele entupir No estado mais crítico galera Aí quando ele entope o carro perde a força Não tem como escapar a pressão gerada pelo motor Os gases não tem como sair pelo escapamento Porque o catalisador está entupido e aí o carro perde a força e não anda Então antes de sair condenando o catalisador Ou trocando o catalisador Ah o mecânico falou que era o catalisador Passa por duas, três oficinas antes Pede um outro diagnóstico pra dar uma olhada Talvez se não é a sonda que está com problema Porque catalisador galera Pra ele entrar no estado crítico mesmo Quando ele entra no estado crítico O carro perde a força, não anda Não sobe o giro Não desenvolve na aceleração É um defeitinho bem chatinho galera Mas normalmente Normalmente aí nesses carros da Fiat aí Não é catalisador tá Normalmente é sonda lambda Beleza galera Então é isso aí Fechou? Valeu Um abraço Obrigado 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 Obrigado.